Medicina personalizada. A medicina personalizada é um campo em rápida evolução que promete uma nova era de cuidados de saúde centrados no paciente. Atualmente a maioria dos tratamentos médicos é padronizada e baseada em diretrizes clínicas, mas a medicina personalizada oferece uma abordagem mais personalizada, levando em consideração as características genéticas e moleculares únicas de cada indivíduo. Com o avanço das tecnologias de sequenciamento genético, agora é possível identificar mutações genéticas associadas a diferentes doenças e usar essas informações para personalizar os tratamentos. No futuro, essa abordagem será ainda mais refinada, permitindo que os médicos selecionem tratamentos mais precisos e eficazes com base nas características individuais do paciente. Além disso, a medicina personalizada também inclui o uso de tecnologias de monitoramento e diagnóstico mais avançadas. Sensores vestíveis, dispositivos de monitoramento remoto e inteligência artificial podem ser usados para coletar e analisar dados sobre a saúde de um paciente em tempo real. Isso permitirá que os médicos monitorem o estado de saúde do paciente continuamente, prevejam e evitem problemas de saúde e personalizem ainda mais o tratamento com base nesses dados. Outra tendência futura em medicina personalizada é a terapia genética. Isso envolve a edição do DNA de um paciente para corrigir mutações genéticas que causam doenças. Atualmente essa tecnologia está em seus estágios iniciais, mas pesquisas recentes mostram promessa na cura de doenças hereditárias, como a distrofia muscular. Embora a medicina personalizada ainda esteja em desenvolvimento, ela tem o potencial de revolucionar a forma como a medicina é praticada. A personalização dos tratamentos pode melhorar significativamente a eficácia dos tratamentos, reduzir efeitos colaterais e evitar o uso desnecessário de medicamentos. Também pode levar a descobertas mais rápidas de novos tratamentos, uma vez que os ensaios clínicos podem ser realizados em sugrupos específicos de pacientes com base em suas características genéticas e moleculares. No entanto, a medicina personalizada também apresenta desafios, como questões éticas e de privacidade em relação ao uso de informações genéticas. Também pode haver desigualdades na disponibilidade de tratamentos personalizados, uma vez que os custos de tecnologias avançadas podem torná-los inacessíveis para alguns pacientes. No geral, a medicina personalizada oferece uma abordagem emocionante e inovadora para o tratamento de doenças e cuidados de saúde em geral. Com o tempo, espera-se que as tecnologias se tornem mais avançadas e acessíveis, permitindo que mais pessoas se beneficiem dessa abordagem personalizada aos cuidados de saúde.